Todo mundo sabe cantar? Quero só ver, hein? A neve branca brilhando no chão, sem todas as praças Quero ouvir! O reino de isolamento e a rainha está Vai ser melhor! A tempestade Não conseguir tempo Vem que eu... Fica lindo isso, gente, tô todo arrepiado Não podem ver, não podem ver Sempre a mão, a minha vida deve ser Mas eu senti o passado Verão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais reclamar Livre estou Livre estou Vou partir pra não voltar Tá lindo, maestro? Pode tirar, já sei que vai ser um sucesso!